Música A UFSC comemorou o dia do servidor público em cerimônia na manhã de quarta-feira. A comemoração marcou o encontro de gerações de servidores. Os que tomaram posse e os que foram homenageados pela aposentadoria. Caso da professora Dulce Soares, do departamento de psicologia. Mas todas as ações que eu pensei em realizar, tudo que eu quis realizar, eu consegui. Eu não tenho nada, 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 nada a reclamar dessa universidade. Somente agradecer. Se a professora Dulce sai se aposentando, Angela Machado inicia sua carreira na universidade como servidora técnico-administrativa do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Para quem realmente quer estudar, para quem realmente quer crescer, é uma universidade que tem todos os recursos disponíveis para isso. Eu tive a ideia de ir para Florianópolis, foi um chute, escolhi Florianópolis muito aleatoriamente. Eu acho que a minha história aqui na cidade vem uma nova fase, entrando aqui como servidora técnico-administrativa. Além de ser aluna. Outros dez novos servidores assinaram os termos de posse. O grupo de canto do Núcleo de Estudos da Terceira Idade encerrou a cerimônia. Meu coração Não sei porquê Não sei porquê